Gente amada, eu vou relatar para vocês o que aconteceu hoje, durante as sete horas que eu estive como voluntário. Eu estou completamente chocado com tudo que eu vi em apenas sete horas, foi a coisa mais horrível do mundo e senti na minha própria pele o que enfrenta, digamos assim, um grupo de pequenas pessoas tentando servir e ao mesmo tempo reagindo quase que naturalmente à pressão daquela massa de pessoas que estão sendo servidas. Porque, na verdade, acredito e sempre, nunca vou deixar de acreditar dessa forma, que quando a gente se torna voluntário de qualquer coisa, a gente está indo de coração aberto e disponível para qualquer coisa. Para mim, por exemplo, ser voluntário, se eu precisar limpar as patentes, os banheiros completamente lotados de fezes e tudo, eu só tenho vaga para ti se tu aceitar trabalhar na higienização dos banheiros, por exemplo, eu vou dizer, ótimo, com muito orgulho, com certeza, eu quero essa vaga que vocês têm para me dar, que no caso é limpeza dos banheiros, eu quero e vou lá fazer, me agachar, vou sair todo sujo, tapado, de repente, de micróbios, as bactérias e tudo mais, porque eu sou o voluntário. Você consegue entender isso? Está difícil. Qualquer coisa eu faço um desenho para ti. Ser voluntário, ainda mais numa crise dessas, é se doar. e se doar de todas as formas e não escolher o que eu quero fazer. Eu já fui voluntário em tantas coisas na minha vida, já fui intérprete no Fórum Social Mundial e, meu Deus do céu, eu já fui voluntário em fazendas de recuperação de dependentes químicos, eu já fui voluntários da igreja, por exemplo, quando eu trabalhava junto ao pastor Breno Dietrich, ele me nomeou delegado da igreja luterana ali da Paróquia da Paz, porque ele não tinha uma pessoa para enviar, ele estava ali na alta diretoria, ele era o páraco da igreja, da igreja matriz ali na Senhora dos Passos, diretamente conectado com toda a mais alta hierarquia da ISLB, e eu era meio que um secretário dele, e ele um dia chegou, Neer, preciso de um favor, eu estou completamente perdido aqui. E o que foi, pastor? Preciso que tu vá aí numa coisa muito importante, e que tu assuma lá como delegado, representante da ISLB. Mas o que que é isso? Que tipo de coisa que está acontecendo? Ah, eles estão criando e organizando os futuros conselhos tutelares aqui de Porto Alegre, e eu vou te indicar como delegado na comissão que elabora o processo eleitoral que vai acontecer após vocês, tu e mais todos os outros delegados, porque tem delegados representando o governo, não tem delegados representando a saúde, tem delegados representando o juízo, a promontaria da defesa dos direitos da criança e do adolescente, enfim. E eu pensei, pensei, eu não consigo achar o nome certo de uma pessoa que tenha inteligência, capacidade de que possa discernir e ainda debater e trazer coisas positivas para as mesas, para as salas de reuniões, porque, enfim. Então, eu só lembrei de ti, tu é a única pessoa que eu acho que tem condições de ser delegado, tanto vai ser o delegado da comissão que vai estruturar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o conselho, entendeu? E eu, ah, meu Deus do céu, pastor, cada uma que o senhor inventa. Tá bom, vamos lá. Então, a gente tem que ir de sangue doce por aquilo que a gente ama, por aquilo que a gente acredita. Eu sempre acreditei na minha igreja, na minha comunidade, na minha paróquia, na ISLB, ao mesmo tempo, sim, eu sempre tive esse lance de espiritualidade, de reencarnação. Olha, eu sou um evangélico batizado na Igreja Luterana, fiz teologia na Est, no seminário. E por que não estudar sobre a teoria da reencarnação, que a nível global, se a gente for ver quantas pessoas acreditam em reencarnação e quantas pessoas não acreditam? Nós temos por volta de 4 a 5 bilhões de pessoas que acreditam em reencarnação. Então, a maioria da humanidade acredita em reencarnação. Imagina vocês, se fosse pelo voto da maioria, teria que ser abolido o cristianismo, teria que ser abolido qualquer outro tipo de religião que não acredite na reencarnação. Mas nós vivemos num liberalismo. E o que é o liberalismo? O liberalismo é a multiplicidade de ideias e de convicções, e de culturas, de povos, religiões, enfim. Então, é por isso até que o próprio Adolf Hitler tentou suprimir o liberalismo. E trabalhou em cima da purificação da raça. Só os alemães eram a raça superior no planeta, e ele se justificava, e todo mundo o aplaudia. Como não, né? Eu sou alemão, e ele me levanta. Ele chega do nada, onde eu estou na miséria completa, as empresas do meu país decadentes, só problemas políticos, e dali a pouco chega ele lá, Hitler, vamos matar esses judeus tudo. E aí tem o evento lá dos cristais. Então, primeiro, vamos catar os mais poderosos dos judeus, que estão dominando a economia da Alemanha. Porque os judeus não ficam usando dinheiro para manipular as coisas. O dinheiro é algo sagrado para os judeus. É algo que tu preserva e guarda para as gerações vindouras. E Hitler não queria saber. Hitler vai usar o dinheiro para alcançar os objetivos, alcançar as linhas de pensamento, aquilo que ele acredita. E se ele tiver que tirar o dinheiro de tudo e de todos, Hitler vai fazer. Nem que tenha que iniciar um processo de holocausto desse povo. E Hitler se foi e avançou e avançou e avançou sobre outros países em nome, né? Dali a pouco, catando tudo o que ele podia para a Alemanha. As obras de arte, as propriedades. Enfim, todo mundo se viu sob julgo de Adolf Hitler e Hitler tirando tudo o que podia desses países. As reservas de ouro, diamantes. Ele foi deixando os países sem nada. À medida que Hitler invadia um país, ele limpava os cofres de tudo e de todos. Mandando tudo para Berlim e para a Alemanha. Que era dessa maneira, então, que ele financiava, bancava a sua indústria armamentista. E estratégia maravilhosa. Realmente, ele se foi e avançou. Entendeu? Até por isso que existem as sanções econômicas contra a Rússia hoje para tentar cortar a fonte da riqueza deles que financia as armas, o avanço do Império Russo. É assim que funciona a coisa. E lá dentro, hoje, como voluntário, eu vi um processo parecido ali, entendeu? Mas era um processo praticado por nós mesmos, os voluntários. Porque nós, que somos os voluntários ali, queremos o poder. Só que somos apenas 15 voluntários para 1.500 pessoas, mais ou menos. Cada 15 voluntários cuidando da vida de 1.500 pessoas. E tem voluntários ali que estão dias e dias e dias sem parar de trabalhar. E estão, assim, completamente estressados. E não existe a coordenação dos voluntários ou a coordenação da coordenação limitando, freando, de repente, um voluntário que perde a cabeça e começa a ditar regras. Eu vi ali a pessoa da coordenação ditando a cada cinco minutos aos gritos. Agora não pode mais isso. Agora não pode mais aquilo. Agora, dali cinco minutos, novas regras. Mas é o tempo todo ela guspindo regras, assim, que chega a deixar a gente tonto. De tanta regra que ela larga. Entendeu? É uma regra para cada coisinha. Então, se tem sabonete, uma regra para o sabonete. Ela pica o sabonete e só dá um pedacinho. É uma regra para a água. É uma regra para os copinhos. Mas ela nunca tinha visto isso. Ao mesmo tempo, a gente está vendo aí o governador Eduardo Leite dizendo, ó, parem de enviar a doação que nós estamos com doação demais. Estão com doação demais. Mas para aquela gente sofrida e que passou o diabo, como é o pão que o diabo amassou e que perdeu tudo, essa gente nem sequer tem direito a um sabonete inteiro. Então, eu chorei. Eu chorei por dentro, por fora, pelos lados, pelas orelhas, por todos. E quando eu me apresentei para ser voluntário ali na Ubra, que eu passei ali pelas gurias que recepcionam os que querem ser voluntários, elas começaram a me perguntar, fazer uma série de perguntas para mim e, ó, o que é que tu faz? O que é que tu fez? O que é que tu deixou de fazer? Eu não quis, assim, me mostrar muito importante, nem, né? Eu sou luterano, estudei ali na Ubra, estudei ciências políticas ali, não concluí o curso porque o professor de ciências políticas era completamente maluco. Ele, na sala de aula, para nós que queríamos ser cientistas políticos, aos gritos dizia, porque vocês estão aqui no curso de ciências políticas, mas vocês vão se tornar cientistas políticos, mas vocês acham que vocês vão alterar alguma coisa? Vocês acham que vocês vão ajudar alguma coisa? Vocês acham que, por exemplo, tu está trabalhando para um deputado, para um senador, tu acha que o deputado e o senador vão ouvir vocês? Deixem de ser otários, vocês vão se formar cientistas políticos, mas não vão importar em nada nas decisões dos parlamentares, dos governos, do governador, da secretária disso, do ministro daquilo, eles estão nem aí para o teu cientificismo, para o teu academicismo e para tudo que tu aprendeu aqui. Então, eu mesmo, como professor, eu me sinto um idiota dando aula para vocês porque eu sei o que vai acontecer, porque eu sou um cientista político. Na cabeça do professor, ele já só estava vendo que nós e esse curso de ciências políticas ali da UBRA, do qual eu inaugurei, não havia ciências políticas na UBRA, simplesmente estamos ali como bonecos, idiotas. E eu olhei para esse professor, o quê? Não, eu não vi mais. Desisti do curso, entendeu? A mesma coisa no curso de Direito, na Rita dos Reis, que o doutor Irineu Vasconcelos nos ensinava como fazer para tirar mais dinheiro do cliente. conversa, tete é tete ali com o delegado, faz uma pressão, dá um pausão no cara que está preso e aí tu vai ligar para a família, o cara está apanhando muito aqui, mas será que vocês conseguem uns 50 mil? E aí a gente abafa o inquérito, né? Está entendendo? A minha vida, gente, a minha vida toda foi enfrentar essas coisas. a minha realidade foi essa, só sinto muito, eu só vendo coisas erradas, coisas erradas, tentando corrigir e não conseguindo corrigir, porque eu não tinha o poder suficiente na minha mão para fazer as correções necessárias, né? Aí o que eu fiz? Comecei a escrever livros, como, por exemplo, eu escrevi o livro Comunidades Terapêuticas no Brasil, que me rendeu dois empregos de diretor de comunidades terapêuticas, onde eu apanhei que nem cachorro quando eu separei os adolescentes que estavam sendo abusados sexualmente dos adultos que dormiam. Os adultos escolhiam um adolescente ali e dormiam abraçadinho neles, só para... no adolescente. Separei, pá! No outro dia tomei uma surra e ainda fui xingado pelo dono da comunidade terapêutica e saí a peça andando. humilhado porque eu tomei a decisão certa. Entenderam, gente? Então, hoje, ali, na Ubra, eu tenho a solução. Eu sei o que eu tenho que fazer. Sabe? Eu sei. Mas, se eu fizer, até porque eu não tenho autoridade, eu não sou coordenador da equipe, da equipe de voluntários, eu não posso fazer. Agora, o que vocês me... Ah, procura lá o cara da própria Ubra, que é o diretor de tudo, e fala para ele. O cara está na maior complexidade de emoções ali dentro e está apavorado. A própria Ubra, o seu conselho administrativo, está apavorado, porque estão destruindo os prédios, estão destruindo tudo ali dentro. Então, vai sobrar pouco. Depois que se conseguir tirar aquelas pessoas que estão lá, abrigadas, enviar para outros lugares, sei lá o que vai acontecer, é que eles vão ver o que sobrou da Ubra. Porém, aí é que entra a capacidade de diálogo. Aí é que entra o gestor com uma boa política, com uma conversa, com amor, com carinho, onde o cara vai ali com o microfone na frente dos cinco mil abrigados que sejam e toca na moleira, no coração, com sentimentos, com amor e une toda aquela gente. Me dá um microfone e deixa eu falar com eles? Quem é que vai me dar um microfone e vai deixar eu falar com todo o pavilhão? Então, é melhor tu chamar ali um capitão da brigada mandar dar um pau em todo mundo. Só que ali, naquelas mil e quinhentas pessoas que a gente está, que cada quinze voluntários está cuidando, tem idosos. Hoje, uma senhora, acho que uns oitenta e poucos anos, veio para mim toda carquilhadinha. Ah, meu filho, eu estou precisando muito de uma toalha e todo mundo dizendo não tem toalha, não tem toalha. E eu, a senhora, espera um momentinho aqui, por gentileza. Eu, com o meu sorriso, com a minha simpatia, com a voz modulada para a senhorazinha sentir confiança em mim. A senhora, espera um pouquinho, botei a mão, segurei ela e ela botou a mão na minha... Ela quase chorou, só pelo... pela gentileza, pelo meu carinho. E eu vou, corri para lá, para cá, para lá, a conseguir toalha para ela. Só que lá, na sala das toalhas, quase não tinha toalha. Espera aí, nós estamos com um depósito dentro da Ubra completamente abarrotado de doações. E a sala das toalhas, praticamente, não tem toalha. Estão entendendo? E por aí vai. Não porque não tem sabonete suficiente, não porque não tem água suficiente, não porque... E nós entregando para eles comidas horríveis. Eu vi abrir ali as viandas deles, né? Meu Deus, é pior que em presídio aquela comida que está sendo entregue para eles. Entendeu? Todo mundo se queixando. Comida azeda, estragada. E eu sou voluntário. Eu vi com meus próprios olhos que a terra há de comer. Igual o que eu passei quando eu fui socorrer, eu sou resgatado de cima do meu telhado lá, depois de onze horas, que me largaram que nem um saco de lixo na IMF Guajoviras. E aí passei dois dias dormindo no chão, depois de estar completamente, sem nenhum tipo de atendimento médico, sem ninguém me perguntar se eu estou bem ou mal. simplesmente tu fica aqui. Não pode sair do quarto. Porra, eu estou preso aqui. Por quê? O que eu fiz? Qual foi o meu crime? Ah, o teu crime foi ter sobrevivido. E é isso aí, gente. Carlos Neyra aqui não... Não estou com controle emocional para continuar falando. Me perdoem.